A gente tá acostumado a ver no Masterchef um verdadeiro choro e bronca, gritaria e confusão, né? Mas o programa tem também seus acontecimentos divertidos pra caramba. E são esses momentos pra lá de larios que vamos relembrar no vídeo de hoje. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você é aquele noventista que não perde um vídeo novo aqui no canal, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Fica à vontade. E se eu curtir o conteúdo, eu peço que você inscreva-se nesse canal que tem vídeos de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! O Elton preparou um prato que os jurados adoraram, mas aí veio a grande dúvida. Acho que ninguém nunca ia pensar uma torta de maçã com sorvete de pimenta. Minha questão é, foi na sorte mesmo? Acredito que foi no talento, chefe. No talento. Isso tudo. E agora ele tá muito feliz, entendeu? Tá muito feliz. Felicíssimo. Felicíssimo pra feliz. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Tá feliz ou tá triste? Tô muito feliz agora. Então vai. É muito bom. Esse milhão é muito bom. Acredito que foi no talento, chefe. No talento. Isso tudo. A tranquilidade do Paulo sempre foi motivo pra garantir o bom humor da cozinha no Masterchef. Tá boa essa farofa, Paulo? Ele não sabe ainda. Ele não sabe. E não é mesmo quando tá correndo contra o tempo, o Paulo tá de fato correndo. Paulo, o que você vai fazer? É, eu ainda tô um pouco sintetizando aqui e decidindo. E daqui pro final eu digo melhor o que eu vou fazer. E eu não me aperreio, não. Vou adiantando as coisas enquanto vou pensando no prato. Paulo, já sabe a receita que você vai fazer, Paulo? A ideia ainda tá um pouco abstrata, mas eu já tenho 10 minutos. Mais perdido que cego em tiroteio. Que a culinária mineira é um show à parte, a gente já sabe. E que o bom mineiro é também um patrimônio da nossa nação, a gente também sabe. Fala de feijão fradinho com bacon e pimenta biquinho. Bacon. Um purê de abóbora caboclo. E o molho? O molho é de glace da carne com manteiga, bastante manteiga. Bastante manteiga? Bastante manteiga. Por quê? Porque é bom, né? Você não acha um prato meio... Pequeno. Concordo com o senhor. E tem gente que pode até não ganhar o programa, mas vence numa boa no quesito autoastral. Essa mulher vai ser sem cabelo da quesita. O que eu tô fazendo, Fátia? Aí. Sei lá o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu. Tem que brigar com a sua sobrinha, viu? Ai, boa. Aí a gente tem que fazer o acionamento V193 para que o Corpo de Bombeiros execute o combate. O Pedro é aquele tipo de pessoa que consegue nos fazer rir sem querer querendo. Mas o que você tá fazendo? Farofa? Eu vou fazer uma farofinha de tomatinho com farinha panco, com creme de mostarda puxado com um gogumelo. Gocumelo? Isso. Cogumelo. Gocumelo. Isso. Boa sorte. Perfeito, obrigado. Mas você acha que o Pedro aprendeu a falar cogumelo? Olha ele apresentando o prato dele. Chefe, fiz uma farofinha de panco com cebolinha roxa, tomatinho cereja puxado na manteiga. Aí fiz uma redução de creme de leite com o gogumelo. E a carne crua. Ficou um pouco, faltou um pouco. Aí ficou quase um... Pô, os bichinhos... Um gogumelo. Eu acho isso é um absurdo, eu quero eleição. E quando o clima de quinta série paira no ar, é melhor se deixar levar. Mas eu acho que não vai influenciar no sabor, não. Será? Seu peru tá... Seu peru é f***, hein? Que pariu. Mas de novo. Onde eu fui me meter? A sua ave. É peru, pô, é peru. Junto com o pato e o frango. Agora imagina chamar o figuraça do Fabiano pro Masterchef numa prova de fazer churrasco. Só podia dar em Algazarra, né? Fabiano, como é que tá a equipe azul aí? Vai sair? Tudo nos conformes. Só quero informar pra vocês, viu, Jacan? Que eu não tô à disposição, que eu já tô empregado. Não adianta me convidar pra ir pra lugar nenhum, tá bom? Você tá muito tranquilo, faltam cinco minutos pro final, hein? Tô forgado. O chefe é forgado, viu? Se no Masterchef os jurados são pra lados sinceros, os participantes têm que ser também. Cozinheiros, vamos aí, tá acabando o tempo, hein? Quem vai sentar na graxa? Eu não, eu não. Quando a gente encontra com um velho amigo, é sempre aquela resenha, né? Fala, Cheque. Tudo bom? Beleza. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado, amigo. Você é um amigo. E é claro que as zoeiras e provocações entre os amigos é essencial. Se eu determino esse prato de uma palavra só, é um grano clássico francês feito no Brasil com um homem de coração. Isso não é uma palavra só. São quatro palavras. Isso tá muito bem aí, Gontar. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. O Masterchef não é um concurso de beleza. Anuncie que seja dos pratos. Tá bonito, é? Bonito. Ele não, não é meu perfil, mas o risoto tá bonito. Ah, tá, desculpa. Porque você não faz o meu tipo. E nem durante o preparo dos pratos, os participantes escapam da zoeira do chefe. Olha o tamanho desse bolado. Você viu o tamanho? O tamanho da carne dele. Parece um cérebro. Parece um cérebro. Dá medo. Filme de terror. Por que comem pessoas? Pessoas não cérebro. Enquanto alguns participantes atrapalham com os pratos, os chefes acabam se enganando com os participantes. Eu preciso correr e fazer o segundo. Talvez eu não consiga passar. Você também, Duxelli. Vamos aí, vai. Não é Duxelli, é Rotini. Rotini. Desculpa. Duxelli. Nossa, eu viajei. Duxelli. Nossa, Duxelli. Duxelli, foi bom. Falei errado. Mas e você se lembra de mais algum momento hilário e engraçado que falou no Masterchef? Comenta aqui embaixo. Lembrando que eles tem um canal oficial aqui no YouTube. Eu recomendo você entrar lá e falar que foi pelo Noj. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei e compartilha com a galera. Lembrando que já tem vários outros vídeos de Masterchef. Muita coisa bacana. Eu estou deixando dois vídeos aqui ao lado para você clicar e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Noj aqui. E foi. Valeu. Um grande abraço.